Gente, ontem aconteceu uma operação aqui em Três Lagoas, denominada Mãos de Ferro, que visa combater os crimes de receptação por parte de alguns donos de ferros velhos aqui de Três Lagoas. Eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as informações pra gente a respeito desta operação. Alfredo Neto, ontem nós falávamos aqui, inclusive, a respeito desses furtos de fiação aqui na cidade, e a gente alertou, é crime e a polícia está atenta, está de olho. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Isso mesmo, está de olho e está trabalhando pra tentar coibir esse tipo de crime que vem lesando a sociedade. Os policiais civis e policiais militares, cansados de verem tantos chamados, tantas ocorrências, vêm fazendo as operações, vêm fazendo as apreensões, mas é aquele enxugar gelo, leva pra delegacia, aprende em instantes. Já está solto e somando com outros que estão fazendo a prática de furto para manter o vício. Esses crimes de furto só ocorrem, Ana, porque tem o famoso receptador. Tem aquele que teima em comprar um produto furtado, um produto ilícito, sem se atentar de onde vem, às vezes até sabendo que o produto é irregular e mesmo assim não se atenta pra isso, e adquire esses produtos alimentando, mantendo, fomentando esta cadeia de crimes que vem acontecendo em nossa cidade. Pensando nisso, a polícia civil que já fez algumas operações em conjunto com a Polícia Militar e Ambiental em ferros velhos, em outros locais, fez outra operação, desta vez denominada de mãos de ferro e fez aí fiscalização em alguns ferros velhos aqui de Três Lagoas, junto com fiscais da Prefeitura. Alguns pontos foram vistoriados. O doutor Ailton, por volta das duas da tarde, ele deu uma entrevista coletiva junto com os delegados do SIG, o doutor Ricardo Cabanha, também o doutor Marcílio, da primeira delegacia de polícia e também o capitão W. Luiz, lá do segundo BPM, para explicar como surgiu esta investigação e como ocorreu durante ali as conversas. Ele abriu o trabalho dando um recado pra todos e também apontando aí qual será o norte dos trabalhos entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Vamos acompanhar o que o delegado Ailton Pereira falou. Bom, boa tarde a todos. Hoje foi realizada mais uma fase, uma operação visando o combate aos furtos de cobre e hidrômetros e também o comércio irregular desses produtos. Foi uma operação entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Prefeitura. A Polícia Civil, através do SIG e o primeiro DP, até porque foi na área do primeiro DP hoje essa operação, a Polícia Militar fez esse levantamento junto com a Polícia Civil, trabalhou em conjunto antes e durante a operação aí, né? E a Prefeitura, com a finalidade de fiscalização administrativa, situação regular desses pontos de venda. A movimentação, Ana, chamou a atenção devido à quantidade de policiais empenhados nessa situação e alguns ferros e leves foram fiscalizados e algumas coisas irregulares foram encontradas aí pelos policiais. Quem comandou à frente essa investigação e os pontos foi o delegado Ricardo Cabanha, que comanda o SIG Setor de Investigações Gerais. Ele que já tem essa experiência em combate a crimes na fronteira, ele que está à frente ali do SIG e falou um pouco desta ocorrência, de como surgiu e o saldo de ontem sobre essa ocorrência da operação Mãos de Ferro. Vamos ouvir o que o delegado Ricardo Cabanha do SIG falou sobre essa operação. A operação Mãos de Ferro, ela é uma extensão do que vem acontecendo pela SEJUSP aqui do estado de Mato Grosso do Sul no combate a esse crime que está cada vez mais comum aí, que é o furto de fios de cobre. Então, foram conduzidas para a delegacia duas pessoas, considerando que tivemos aí cinco locais alvos que fizemos essa fiscalização. em um dos locais, no Jardim Uiti, foram encontrados mais de 12 quilos de fios, fios de cobre e fios de alumínio e, além disso, o estabelecimento estava funcionando irregularmente, sem a devida inscrição junto aos órgãos competentes da prefeitura. E uma outra reciclagem, o proprietário também foi conduzido à delegacia de polícia, à primeira delegacia de polícia, em razão da falta, justamente, da falta de registro dos órgãos competentes. Essas pessoas poderão responder, cada uma responderá por crimes específicos, no caso daquele proprietário que estava na posse da grande quantidade de fios, responderá pelo crime de receptação e também pela contravenção penal do exercício irregular de atividade, por causa de estar funcionando ali sem os devidos registros e o outro comerciante responderá pela contravenção penal do exercício ilegal de atividade. Foram dois ferros velhos que tiveram irregularidades notadas ali pela polícia e também pelos fiscais de postura da prefeitura. Um não tinha nada de lícito, mas estava em desacordo com a parte documental. Teve que ter as portas fechadas até que o idoso de 77 anos regularizasse a situação junto à prefeitura. Um outro, já no Oiti, acabou fechado após os policiais encontraram essa quantidade de material ilícito. Material esse que a polícia vem fazendo apreensões e ocorrências diariamente nas ruas de Vidas Lagoas, pegando material com o usuário, com viciados que acabam invadindo as residências, residências abandonadas, outras fechadas para aluguel, outras com o morador que eles então nem aí invadem e furta o que eles conseguem levar para poder vender, entregar para alguém que está disposto a comprar por um preço menor esses produtos subtraídos e assim ajudar o viciado a continuar no mundo das drogas e deixar um trabalhador, uma pessoa honesta, no prejuízo. Serviço esse que vem sobrecarregando o serviço de atendimento da polícia militar, mas que não tem medidas de esforço para tentar combater, já que a polícia militar sabe que só assim eles conseguirão combater também o tráfico de drogas. O capitão W. Luiz, que responde pelo batalhão, o segundo batalhão da polícia militar, estava ontem acompanhando essa coletiva e ele contou um pouco de um lado da polícia militar em auxiliar nesse combate. Vamos ouvir o que o capitão W. Luiz falou durante a coletiva. Inicio minha fala com dois pensamentos. Bem simples. Um pensamento é direcionado diretamente à sociedade três-lagoense, aquela sociedade que trabalha, aquela sociedade que tem os seus bens. A minha fala a essa sociedade, em nome da polícia militar, é que nós estamos trabalhando em conjunto com a polícia civil e demais órgãos para que consigamos uma melhoria da prestação de segurança pública para os senhores, também no que se refere à questão dos furtos, tanto de fios de cobre, quanto de hidrômetros e outros bens, que o nosso trabalhador se esforça tanto para adquirir e acaba tendo furtado por pessoas, outras que por vezes estão até doentes fazendo uso de drogas. E o outro recado é para a massa criminosa, é para aquele cidadão que está ali para cometer o crime. Então, a massa criminosa que está ali para cometer o crime, que está ali para incomodar a nossa sociedade bem. A polícia militar, tudo que estiver ao nosso alcance, nós estamos juntos para combater de modo legal e de modo incisivo o crime aqui no município de Estrela Muitos. É uma demanda que requer esforço e também parcimônia. É polícia militar, polícia civil trabalhando dobrado. Às vezes, no mesmo horário, são três, quatro ocorrências de invasão à propriedade, tentativas de furto e também violência doméstica, acidente de trânsito, perturbação da tranquilidade, ocorrências que a polícia tem que se desdobrar para poder atender. E, sem contar, o da madrugada. E a maioria dessas ocorrências sobrecarrega a polícia militar e também a polícia civil, aonde tem que desaguar todas essas ocorrências para investigar. A primeira, a segunda, a terceira delegacia que acabam recebendo. E como é a maior área a receber registro de ocorrência, a primeira delegacia é onde tem esse maior fluxo de investigação de crimes de furto, onde estão as maiores residências com poder aquisitivo fechadas para aluguel, o que chama mais atenção do usuário, do Nóia, já que aquelas casas maiores têm mais fiação para eles furtarem e, assim, revenderem. E é um trabalho ali que acaba sobrecarregando e também lotando um pouco o atendimento para o público em geral na primeira delegacia. E o delegado doutor Marcílio, que comanda a primeira delegacia de polícia civil, falou um pouquinho aí sobre essa demanda que a primeira DPS tem recebido durante esses dias. Vamos ouvir o que o doutor Marcílio falou. Nesse tempo que nós vimos trabalhando aqui na primeira delegacia de polícia, eu pude notar um aumento considerável aí nesses casos de furto e receptação. E, com certeza, aí nós pudemos identificar esse problema e eu tenho visto aí tanto a atuação da polícia militar quanto a nossa atuação da polícia civil. é uma atuação bem firme em cima desse tipo de criminoso. Tanto nas prisões, valores de fiança, nas investigações. Então, sim, é bom deixar claro para a população que a polícia civil, a polícia militar, está trabalhando, sim, para conter aí esse avanço dos furtos e dos delitos de receptação, principalmente. E que a população não está órfã nesse sentido. As forças de segurança estão trabalhando e nós estamos, a cada dia, implementando aí novas táticas para poder conter essa criminalidade. Infelizmente, é uma demanda que requer paciência e enxugar gelo, porque, às vezes, o crime é tão irrisório, o prejuízo para a vítima é tão grande, mas a justiça entende que é tão irrisório que o marginal acaba sendo liberado para responder o processo em liberdade ou cumprir a pena em medidas alternativas. Ana, você lembra que ontem trouxemos aquela informação do furto que ocorreu no supermercado, na Clodaldo Garcia, a qual teve a vidraça estilhaçada por um marginal que arremessou uma pedra para fazer um furto, furto pequeno. Às vezes, o que ele levou ali foi até menor do que o valor da própria vidraça. Ontem, outro comércio teve esse prejuízo. Uma loja de cosméticos na Avenida Capitão Lento Mancini, na área central, acabou tendo a vidraça, a porta de blindex, estourada por um marginal numa tentativa de furto, mas, aparentemente, não houve levado nada. Ele não conseguiu levar nada por conta do alarme. Assim que ele entrou, o alarme tocou, ele teve que sair correndo. Apenas deixou o prejuízo, o transtornador de cabeça para o proprietário da loja, que vai ter que calcular o que foi ou não levado, vai ter que calcular o blindex que foi quebrado e foi ter que contratar um vigilante para passar a noite em frente ao comércio dele para cuidar, porque não é hora daquela não conseguir arrumar nem sequer um pedaço de madeira para conseguir tampar a frente da loja. Crimes que vêm ocorrendo, e todos esses crimes, eles têm uma razão única e exclusiva, é a receptação, é o dinheiro daquela pessoa que está disposta a comprar um produto e ajudar o usuário de drogas a ir até uma boca de cúmulo, comprar o entorpecente e continuar no mundo vício. É uma cadeia que precisa ser quebrada. Sem o receptador, o usuário não consegue mais financiar o vício e, assim, alimentar o mercado negro com o tráfico de drogas. A polícia pede ajuda, denúncias anônimas no 190 ou, então, para a polícia civil nos telefones que estão disponibilizados no site JPNU, sempre quando tem uma informação repassada pela polícia civil para ajudar a combater esse tipo de crime. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de estupro de vulnerável, um barbado que guardava vídeos, fotos e arquivos, multimídia de abusos sexuais e de crianças e adolescentes que realizavam sexo com adultos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Surdo, Alfredo. Alfredo, só falando sobre essa questão de furtos, você falou agora há pouco desse supermercado que foi alvo, teve o vidro quebrado, mas ontem também, nas imediações, por volta da uma hora da tarde, a gente até recebeu as imagens do vídeo da Câmara de Segurança desse estabelecimento comercial, um homem entra nesse estabelecimento numa floricultura ali na Avenida Clodoaldo Garcia por volta da uma hora da tarde, ele olha, anda para lá, olha para cá, vê se não tem ninguém, ninguém aparece, ele vai lá na bolsa de um funcionário, na mochila de um funcionário e furta um notebook, gente, o computador deste funcionário. Ontem este funcionário estava desesperado, né, porque é um notebook novinho e foi furtado ali nesse estabelecimento comercial por volta da uma hora da tarde. Ele entra assim do nada, sabe, com uma sacola, vê que não tem ninguém, vê que não tem ninguém olhando, vai lá na mochila, pega o notebook do funcionário, coloca embaixo da camisa e sai de boa, em plena luz do dia, uma hora da tarde. Esse funcionário estava desesperado ontem, entrou em contato com a nossa equipe, pedindo para a gente falar aqui hoje de manhã sobre essa situação. Ele postou aí nas redes sociais, inclusive, fez um apelo. Graças a Deus, a população de Três Lagoas é uma população do bem, né? Tem muita gente boa, apesar desses vândalos. E ele conseguiu ontem recuperar esse notebook à noite. O pessoal da polícia entrou em contato com ele, para ele, até a delegacia, buscar este notebook. A gente vê a audácia desses bandidos em Três Lagoas. Olha só, em plena luz do dia, 1h23 da tarde. Olha lá, ele tranquilamente, gente, passa quanto tempo ali dentro desse estabelecimento comercial, coloca o notebook embaixo da camiseta e sai de boa. Para quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo imagens aí desse homem saindo tranquilamente com esse notebook. Pode isso, Alfredo Neto? Antigamente, Ana, antigamente, o malandro... Malandro não, né? O malandro é aquele que vai para o samba, correntona de ouro, dança a noite toda e volta para casa sem dar trabalho. Vamos falar a verdade. O ladrão, antigamente, ele invadia as residências quando era tarde da noite, ou era um horário que ele via o trabalhador ir embora. Antigamente, tinha aquele negócio da pessoa bater palma, quando saía o morador, ele dava uma desculpinha, pedia uma marmita, um copo de água, dava aquela conversadinha ali mole, como se fosse um coitado, um sofredor, ao ver que a casa estava vazia, ou era uma pessoa humilde, uma pessoa fraca que estava dentro da residência, eles invadiam para fazer os furtos, roubos e outros crimes. Hoje, não. Hoje, a audácia é tanta que eles não esperam mais a pessoa sair, não esperam mais a pessoa disfarçar, a pessoa se distrair, para eles poderem fazer o crime. Dias atrás, a gente até noticiou aqui no RCN Notícias de um trabalhador que chegou no final da noite, do emprego, do trabalho dele, do turno, tomou um banho, deitou e acordou com calor. Cinco horas da manhã, estava calor, ele falou, mas o ar-condicionado parou, o que aconteceu? Será que acabou a energia do bairro? Quando ele saiu, ele viu que a fiação elétrica do padrão que leva do padrão de energia à residência e do padrão de energia até o poste, havia sido furtado pelos marginais, que não esperaram, ou não se importaram com o horário, nem com a vítima dormindo dentro da casa, e roubaram a fiação elétrica. Outros já não se importam também com o local, onde estão para fazer furto. Esse do Big Mart, a gente pode ver que o supermercado fica na frente do batalhão da Polícia Militar, Rodoviária Estadual, eles não se importaram se estaria algum policial ou não observando. Infelizmente, naquela hora, as duas viaturas da PRM estavam nas rodovias estaduais fazendo fiscalizações. Ele não se importou se haveria ou não algum policial, ou se algum policial poderia dar voz de prisão para ele, ou passaram, já que ali a polícia gosta de fazer rondas por conta da venda de entorpecências na região. Ele, sem se importar, sabendo que lá tem câmera, sabendo que estava sendo filmado, pegou o tijolo ali, uma pedra, jogou na vidraça, entrou e saiu sem levar nada, aparentemente. A gente vê que não tem mais horário, não tem mais motivação, não tem mais pudor. Semana passada, nós tínhamos aqui uma bicicleta usada para a pessoa ir para o trabalho, ganhar o pão de cada dia. teve furtada no centro, em frente a lojas ali, com testemunhas e tudo, nove horas da manhã, horário comercial. O pessoal não se importa, Ana. Acabou o chamado moral ou simancol. O importante para eles é fazer, na gíria policial, fazer a fita. Ganhar o que eles conseguem ganhar para poder conseguir ter acesso ao entorpecente. Isso é a única coisa que está interessando a eles. A vida para eles é uma aventura. Ana.